Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio, beleza, do concurso de carros aí do TJ, mano. E esse concurso de carros, pra quem ainda não sabe, mano, vocês vão escolher o carro do TJ Games da próxima temporada, mano, entendeu? Vocês vão decidir, mano. Então eu preciso que vocês deixem o like, comentem, beleza, o que você achou do carro pra gente decidir. Eu já postei vários vídeos, mano, pesquisem aí no canal aí que você vai ver. Pode crer? O GTA V Mods, tá na playlist de GTA V Mods. Eu postei vários vídeos já de vários carros e vocês vão escolher. No final de tudo eu vou ver qual que foi o melhor, beleza? Então, se você quer que seja esse carro, compartilhe muito, mano, o vídeo. E se você não quer, compartilhe também pra ter mais pessoas pra votar. E a gente vai fazer a escolha no final, que eu vou ver qual que foi o melhor com desempenho. Não de visualização, mas de comentários, beleza? Conto com todos vocês, mano. E é o seguinte, deixa o like aqui no vídeo, mano, pra ajudar, beleza? O like ajuda demais, mano. 90% ajuda é do like, mano, beleza? E do compartilhamento. Então compartilhe também, porque o YouTube não tá compartilhando. Então compartilhe aí pra dar aquela fortalecida, mano. O TED vai me ajudar nesse vídeo aqui, mano. O canal dele vai estar na descrição. Passem lá pra dar aquela fortalecida no canal dele, beleza? Hashtag TED10.000, mano. TED10.000. Ele tá querendo chegar aos 10 mil, então corre lá no canal dele lá pra chegar nos 10 mil inscritos, beleza? E é isso aí, rapaziada. Se você não for inscrito aqui no canal também, seja bem-vindo, mano, quem tá assistindo agora. E se inscreva, beleza? Se inscreva aí pra dar aquela fortalecida. Conto com todos vocês, mano. Conto com todos vocês. E é nóis. Se embora pro vídeo. Caraca, mano. Na moral, o TED Snow tá morando por aqui, velho. Esse caminho aqui me lembra a casa da Duda, mano. Casa da Duda, ó. Sobe aqui, ó. Uma braquiara. Chegou na casa da Duda, mano. Tô aqui com a bikezona bolada pra olhar o carro que o TED Snow falou que tem lá pra nós, viado. Então a gente vai lá olhar, mano. Vai lá olhar. Ele falou que o carro é luxuoso, mano. Eu falei, pô, mano. Caraca, você já me mostrou um carro luxuoso já, mano. Aí mostrar outro carro luxuoso. Ele falou, que é, pô. Você não quer um carrão aí pro seu concurso? Então, mostrar um carro luxuoso pra tu, então, mano. Aqui, ó. A casa do TED Snow é logo aqui em cima, se eu não me engano, mano. Oba. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu dar uma olhadinha pra cá, mano. Eu não sei, mano. Pra onde é, mano. Deixa eu subir mais, mano. Deixa eu subir mais pra ver se é lá pra cima, lá. Eu vou procurando aqui. Vou procurando até achar a casa do TED Snow, mano. Mas eu acho que não é aqui pra cima, não, mano. Acho que se eu não me lembre, não era muito pra cima assim, não, velho. Aqui tá cheio de árvore, mano. Pode passar aí. Pode passar aí, senhora. Pode passar aí, senhora. É senhor, foi mal. Foi mal aí, meu parceiro. Foi mal aí. Foi mal aí. Ah, eu chamei o cara de senhora, mano. É porque ele tá com cabelo grande. Eu pensei que era, entendeu? Dentro do carro, né, mano? Como é que eu vou saber? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Será que é pra cá, mano? A casa do TED Snow? Deve ser pra cá, mano, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui na minha bike. Tô andando no meio dos carros mesmo. Não quero nem saber, mano. Só quero saber do carro que o TED Snow vai me mostrar, mano. E eu vou fazer um test drive, né? Vou fazer um test drive pra dar aquela fortalecida, mano. Ih, rapaz. A casa do TED Snow não é pra cá também não, mano. Não é pra cá também não, maluco. Caraca, mano. Na moral. Vou ter que ligar pro TED Snow, mano. Vou ter que ligar pro TED Snow. Puta que pariu, mano. Deixa eu colocar aqui no negocinho do bluetoothzinho que eu tenho na orelha aqui. Botar pra chamar, mano. Vou chamar aqui, mano. Vou chamar o TED Snow. Aí. Deixa eu lhe atender agora. Falou. Oba, TED Snow. Oba. Deixa eu te falar, mano. Eu tô meio perdido. Sabe aqui nessa esquina aqui onde tem uma árvore rosa? Sei. Aqui subindo essa morrada? Desce só um pouquinho e vira pra esquerda. Descer um pouco e virar pra esquerda, TED Snow? É, você vai ver uma BMW aí. Beleza, beleza, mano. Beleza, TED Snow. Valeu. Valeu. Aqui, mano, ó. Aqui, mano, ó. TED Snow, mano. Será que é esse carro aí, mano? Deixa eu perguntar a ele. Será que ele tá aqui, mano? Deixa eu entrar aqui. TED Snow. Ó, TED Snow tá ali embaixo, velho. Deixa eu ir lá falar com o TED Snow. E aí, TED Snow? E aí, mano? Beleza pura? Beleza pura, dele. Caralho, você me viu passando aqui e nem me gritou, hein, mano? Não vi nada. Viu não? Você tá aí? Tem quanto tempo? Ah, uns 40 minutos. Ixi, mano. Acabei de passar aqui, doido. Passei direto, fui voado pra lá. Me perdi todinho, mano. Da sua casa que eu nunca vim aqui, tá ligado? Você só me falou lá mesmo como é que era mais ou menos. Então, tipo assim, me perdi, né, mano? Mas fazer o quê? Aí, TED Snow. Me mostra o carro aí, mano, que você falou. Sério? Que você não viu? É aquele lá da frente? Não, né? É aquele lá mesmo. Deixa eu subir aqui, mano. Pulei por cima da cadeira mesmo, tô nem aí, mano. Que isso, TED Snow? Ó, que abertura aqui pra você passar, ó. Preguiça. Preguiça? Você tem... Porra, tem preguiça de andar e não tem preguiça de pular um muro? Tá doido, rapaz? Você é meio doido. Caraca, esse carro tá muito lindo, doido. Você quer o quê? Um dourado, velho? Banhar da ouro. Banhar da ouro. Ah, isso tá de sacanagem, né, velho? Banhar da ouro. Esse cara é doido, mano. Olha as ideias desse cara, velho. Comprar na Deep Web, velho. Porra, tudo você compra na Deep Web, né, velho? Tudo você compra na Deep Web. Quando você vai comprar uma BMW 8 na Deep Web, mano? Você tá ficando doido? Ô, TED Snow, faz o seguinte. Abre ela aí pra eu olhar ela aqui, mano. Que eu tô gravando um vídeo pra galera aqui, negócio de concurso, tá ligado? Pra ver qual carro que a galera quer que eu compre. Vou mostrar o carro todinho, ó. Aqui, de boa, tá abrindo. Beleza. O motor aqui tá emperrado? Como é que é? É, ele não abre, não. Ele é cruzado, tá ligado? Ah, tá. Então, se esse carro ganhar, eu vou ter que levar esse carro aí lá no Mano Brax, pra ele consertar isso aí, mano. Quatro lugares, bababá. Tá aparecendo um avião, né, mano? Esse carro é elétrico, né, mano? É, hein? Caralho. Não sei, não. Não tem de carro, não. É elétrico, mano. Caraca, TED Snow, não conhece nada de carro e vem de carro. Nunca vi isso, velho. Ó, por dentro tá perfeito, mano. Tem um GPS ali bolado aí, TED Snow. Pode fechar, pode fechar, TED Snow. Pode fechar. Pode fechar que tá de boa já, mano. Beleza. Caraca, tá bonito demais, pô. Ó, as rodinhas original. Deixa eu dar um rolê, TED Snow. Fazer um test drive aí, mano. Sim, ó. Fazer aquele test drive, gravar aquele videozão pra galera. Caraca, mano, ó. Tá bonito, hein, mano. Tá bonito, hein, mano. Vamos dar um rolêzinho aqui, mano, ó. Vou descer, mano. Eu acho que não vou subir, não. Vou descer aqui, ó. Que é melhor. Tá ligado? Aham, aham. Deixa eu vir aqui, diretão aqui. Caraca, mano. Esse carro aqui tá gostoso de dirigir, mano. Massinho, ó. Importado. Caraca, é massinho. Não treme muito porque é elétrico, velho. Caraca, gostei, mano. Gostei dessa i8 aqui, velho. E ainda mais douradona, mano. Douradona, velho. Douradona fica da hora, tá ligado? Abriu o sinal aqui. Vou passar aqui. Vou descer aqui. Opa! Calma, rapaz. O cara ficou com medo ali. O carro aqui é importado, né, mano? É importado, é importado? É importado. Só não sei de onde, mas é importado. Caraca, TED Snow. Você não sabe nada do carro, né, mano? Como é que você vai me vender um carro que você não sabe nada dele, mano? Explica. Porque ele é bonito. Só porque ele é bonito? Em minha defesa. É, faz sentido, né, mano? O carro é bonito, né? Eita, filha de uma puta. Qual é o filha de uma puta? Bonito o quê, mano? Pode continuar aí, pode continuar aí. É bonito e corre, né, Daniel? Corre. Isso aqui na pista pra você ver na BR, um batido. Será que corre muito? 749 km por segundo. Rapaz, TED Snow, na moral, velho, vou mandar você descer do carro, mano. Você tá falando sua merda, hein, velho? Ô, gente. Você tá de sacanagem. Como é que um carro vai chegar, mano? É 700 e pouco, velho. Você tá ficando doido, velho? Não sei. Isso aqui é um avião ou é um carro, caralho? Você tá de sacanagem com a minha cara, rapaziada. Você abre as portas e vira avião. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ó, o carro tá lindo, mano. O carro tá lindo. A galera que tá assistindo, comentem aqui embaixo o que vocês acham, mano, do TJ comprar uma i8, mano, na próxima temporada aí do Vida de Jovem, beleza? Comentem aí o que vocês acham, mano. Porque, tipo assim, o carro tá bonito, o mod tá bonito, mano. E, tipo assim, eu gostei. Eu vou falar da minha opinião. Eu gostei, mano. Gostei. Ó, já morei nessa casa aqui, TED Snow. Já? Já morei nessa casa aqui, ó. Caraca, mano. Logo no começo da minha vida aqui nessa cidade aqui, eu morei nessa casa aqui, mano. Minha mãe mora ali pra cima ali. Mas, beleza. Eu vou passar até ali na casa da minha mãe ali, mano. Se eu aproveitar que nós estamos no test drive aqui, eu vou passar ali na casa da minha mãe ali pra gente tocar uma ideia com ela ali. E o negócio é o seguinte... Eu tô com o carro aí, né? É, tomar um cafezinho. Filha da puta! Tomar um cafezinho de leve. Tomar um cafezinho de leve, tá ligado? O negócio é o seguinte, rapaziada. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do carro, mano. Deixa o like no vídeo pra poder ajudar o vídeo, beleza? Não é o like que vai definir qual é o carro, beleza? Vai ser o vídeo, os comentários. Então, deixa o like. Mesmo se você não gostou do carro, deixa o like pra ajudar, beleza? Vamos tomar um cafezinho ali, TED? Chega aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos fechar a porta aqui, ó. O carro tá da hora, mano. O carro tá luxo, tá ligado? Acabou o pão lá em casa. Oi? Acabou o pão lá em casa, come aqui mesmo. É, vamos comer por aqui mesmo. Chega aí, chega aí, mano. Então é isso aí, rapaziada. Conto com todos vocês, mano, pra ajudar, beleza? Nesse concurso do TJ Game aí, mano. No concurso do carro do TJ, beleza? Comentem aqui embaixo o que você achou do carro. Deixa o like e compartilha o vídeo, beleza? O canal do TED que me ajudou, mano, vai tá na descrição. Passem lá no canal do TED, beleza? Pra dar aquela fortalecida, mano. Que ele também traz esse vídeo de GTA lá, mano. Ele tá começando o canal dele. Então ele tá querendo chegar a 10 mil. Então corre lá no canal do TED e fortalece, beleza? Então é nóis, galera. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho